Fala aí galera, tamo aqui com mais um vídeo do canal The Megaz e dessa vez tamo aqui com The Last of Us É isso aí, cadê? Não dá pra tocar não? Eu quero saber como é que pega o de trás, peraí, aí Ah, eu vou querer tocar Agora eu não sei como é que pega ele sem bater, sabe? Não dá não É, se eu não é feito pra você lutar, filho, pra você tirar Pra lutar também, ó, aqui ó Mas é mais ruim, né? Eu não acho ruim não, acho bom o combate dele Não, não é um combate que é ruim O que é ruim é a dificuldade que é maior Ah sim, é, porque não dá pra desviar É Mas não fala a verdade, velho Eu ainda acho que era pra ter desviado, pode até não ser um jogo de combate Mas se dá pra lutar Era pra ter uma desviada ainda É, mas tem dinheiro disso, porque você tá lutando contra os zumbis Ele pode te infectar, tem dinheiro, porque senão é pra você Usar, mano Ah, mas se fosse assim, não era nem pra lutar contra os zumbis Então, mas tipo Lutar tem recurso, pode ser que você acaba ficando sem bola A luta é só pra caso extremo Só que você gosta de lutar e... É, então eu sei, mas... então Mas era pra ter defesa de qualquer jeito Mesmo... mesmo sem ser de luta Porque na verdade ele é... ele é muito... é... stealth Ele é mais pra você pegar os caras no... no silêncio do que no... do que na... na do disso É, isso é... mas tem vezes que ele tem uma defesa também Só que... Só que... é... Será que tem que pular pra ele? Ah, acho que ele vai atrás, ele atrás tá aberto Ah, é... boa Que isso? Pé... é as peças Pra melhorar a arma, como é que faz pra melhorar? Agora não, mas só quando tinha uma... uma bancada Como é que tu sabe? Porque eu já vi o comecinho do... se fosse quando... Ah, foi? Foi Aqui é pra ver... o povo que sai da parede, é Obrigado Eu sei que também dá pra gente assistir de habilidade aí Oi? Eu sei que também dá pra gente assistir de habilidade aí Ah... Ela tomou um tiro, fui Parece, não apareceu não no jogo Parece que tá cagada aí A dona já morrendo Não contou não, falou não Falou do mundo É, vamos lá Sério? Sim, Elinho corre mais rápido Sério, só que ela recrutou eles pra ajudar ela Ah, pegar a menina É Ah não, menina, tá aí já E essa mulher é o quê? É o quê? Nunca nem vi Essa mulher daqui Ela é a menina? Essa menina daqui da capa? Eu acho que é Desse tamanho? Ah, então depois... Ah, então quer dizer que depois vão falar antigamente Então assim... Como ela foi mordida? Não, quando ela era pequena Porque a menina é pequena, não é desse tamanho Entendeu? Então não é ela essa Não é ela, eu acho que não é Vamos ver se é alguma É Não vi outra pessoa com essa mulher aí Não tem então outra pessoa Ou tem a menina, é a menina depois que eu acho que vai vir Que não tem lá aparecer a menina Que não tem lá aparecer a menina Eita fera Não tem lá Não tem lá Vai mais um tá olhando pro outro Vai mais um tá olhando pro outro Eita Tome Olha, tá vendo? O golpe dele é muito bom É da pra ter defesa caraca muito louco não é esse se você olha é isso aqui e tem um tijolo mata logo não é a gente se você usa o tijolo para destreir o cara nem pensei que nem o do ar lá tá vendo lembra claro que eu lembro a deus é top demais é um jogão de um jogo mais moderno oi ai tu viu ver é para ter um jogo mais moderno é verdade eu jogava toda hora que eu já quei deus golpes ele tá muito realista rapaz é mais do que o do que o outro lado tirar você não tem que recarregar oi você não tem que recarregar ah é verdade cadê oi que é onde é que tá o outro cara você tá pegando muito deus cara não rapaz não vai esquecer e cadê não não vem munição deles aqui ó não não é que o que que é ai ai boa falta ver que não tá vendo muito não só essa é vídeo a não vai usar você deus cara assim ae garoto e vamos lá e pegar o tijolo ó é o meu que é que eu sei em cadê elas velho tão feliz né que me são misto oi tão feliz né que eu sou um Não, mas só que tem uma escadaria aqui E elas não estão aqui Ah, nós estamos seguindo então E agora? Acho que não era aqui não, hein? Ah, é aqui Também no combate desse jogo também ainda Tá muito bom E muito realista Aqui 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 Vamos lá Como é que você tá? Você perdeu o fôlego Mas vou sobreviver Ai, vindo assim, ainda fora do abandonamento é vergonha Mas daí era pra ter no... 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 No Uncharted Só pra ele poder ligar e desligar Mas não precisou muito Ah, na arma, né? Ah, na arma não Ah, na arma não A gente nem poderia... tem lugar bem escuro e a gente pode nem acender luz Mas só que ele liga sozinho quando ele leva a lanterna Você não segue sempre o pessoal não, viu? Tem coisa pela casa, você pode achar É? Não tem coisa que vai ter mas geralmente quase todo lugar tem Mas acho que tem não... Sim Vem cá Vem cá Levanta Fique longe dela Ei Solta ela Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas Merda O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar Consegui ajuda Mas não posso ir com você Então eu vou ficar Ellie Não vamos ter outra chance Ai Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso Isso não é muito perto Vocês conseguem Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas O dobro do que o Robert me vendeu Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento Não vamos levar nada até eu ver elas Vocês me seguem Vocês podem verificar as armas Eu posso fazer um curativo Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade Quero que o Joel cuide dela Oh, não acho que seja uma boa Ellie Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy Ele disse que se eu tivesse problemas podia confiar nele Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você Ele era um homem bom Olha, leva ela pro túnel do norte e me espera lá Meu Deus Ela é só uma carga, Joel Marlene Chega de falar Você vai ficar bem? Agora vá com ele Não demora E você Não se afasta Vamos Vamos Me perguntar Eu vou ouvir Que cae de nosõi Um Que cae de nosõi Mantenha Que cae de nosõe Certo? Você não entende? Ah, não sabia disso aqui não. Ela tá falando, só que não tá dando pra escutar direito. Peraí, peraí. Minha opções. Áudio. Bate-papo. Cadê? Será que é bate-papo? É, deve ser bate-papo. Deve ser, né? Eu deixei baixo. Abaixo mais o... Ah, mas tem diálogo também. Abaixo mais o... Tá certo. Abaixo mais a música. Tá baixo já, não empata não. Ou pode ser a saída? Não, é não. A saída é pro fone ou pra televisão. Vamos baixar mais então. Pronto. Dá pra ouvir agora? Dá, mas dá mais pra ouvir os carros. Ah, porque ela tá falando. Não tá abaixo efeito. Ela não tá falando agora. E o efeito já baixei já. E o efeito tá bom. E agora? Será que tem que empurrar isso? Pode ser por lá a porta, né? É, só que eu tentei. A porta é embaixo, né? Aí, vamos lá. Não, louco. Se não a gente me bala à toa. Olha ali, tem lugar aqui. Você não tem o que eu carregar. R2 já carrega. Olha aí, já carregando. Não, R2 atira. Ah, só R2 não atira. A gente tava R2 mesmo. Você já carregou não, velho. Carreguei sim, você já carregou não. E como é que a gente tá 7 balas? Não sei, peraí, deixa eu ver. Aí, tá vendo? R2 mesmo que recarrega. Certeza. Ah, ali então eu quero que você tem pra recarregar aquelas bolas ali. Vamos, minha filha. Vai embora, não precisa esperar ela não. Acho que tem que jogar ela ali em cima. Não tem história, né? Ah, não. Ah, sim. O Jô presta ansando enquanto tá andando, velho. É, é verdade. Lembrando que essa é a primeira vez nossa no jogo. É, é verdade. Vocês tão vendo a nossa primeira reação. Não dá não pra ver se a caçamba aí? Não, acho que não. Se para, já quebra. Se pega o espírito do... Do Nathan Drake. Ah, mas vai não. Tem que puxar ela, será ou ela alcança? Talvez ela não seja alcança por lá. Aí você deve dar a mão pra ela. Então, é isso que eu tô falando. Ah, eu acho que ela alcança. É, alcança. Marculista. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Se ele não tem nada. Não gasta muito tanto assim não, velho. Dá pra ver se ela não é ali. Acho que a pior coisa que tem aqui é o do... Pelo menos o que eu dou mais reclamando no jogo foi de... Não são. Caraca, menino. Já tem 15... 14 anos. Tá ferido. Vai ser toda furada. É o que, né? Só tem um ano da poça. Que merda, hein, não. Olha ela virando a cara. Faz a montanha. Você vem pendendo a cara da menina, gente. É. Caraca, o Joey. Você podia correr, né? Dá não pra correr aí? Não. Não é nenhum que corre. Tá dando? Ah, parece que é o baixado mais rápido. E dá pra fazer isso, ó. Tem mais rápido o baixado? É, mas peraí, vai ver. A baixada tem mais rápido, gente. É, é verdade, mas peraí. Já chegamos, eu acho. É aqui. O que tá fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio tá quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Cadê? Por onde que é? Não acho estranho nos mandar ele fazer o contrabando. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não faz o primeiro que são eles. E nem a senhora. Oi? A mulher falou uma coisa importante. Os homens não dava pra isso quando eu ouvi. É, espero que você não ouviu pra nos pagar. Não ouviu não? Alguém vai estar lá. Não. Tu tá ocupando não ouviu. O que? Não, tô entendendo se foi a parte que eu tô pensando. Qual a parte que ela falou? Dos contrabandistas? Não ouviu? Dos contrabandistas que você tá falando. Não era pouco, não era pouco aí. Ela falou um bocado de coisa. Quando ela tá na janela. Sim, ela falou que não sabia porque que os contrabandistas estavam querendo eles. Ah, você não entendeu não. Então, não foi? Agora eu fui aí. Agora aí não, André. É mais em cima, Júnior. É não, é pra ligar, ó. Tem que ser lá do começo. Você teve? Ah não, senão tinha que segurar aí. Eu não sabia. Você pega em cima, eu acho. Tá. Tá. Ela disse que tem os vagalumes que vieram de atrocidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Aí, vamos lá. Que é isso? Tá. Por que tá abaixado? Zoom. O que é isso? É o mapa. O mapa das rotas de patrulha fora da zona. Ali. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Ah não, é uma perda. Eu nem quero a bala. Sobe e vê se o perigo passou. Vamos lá. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Vamos lá. Essa chuva não vai ir. Acho que não. Ah não, os caras já saíram. Saíram, os caras já saíram. Acho que já. A menina nunca saiu pra fora da casa. Mas eu lembro que essa... Eita, você tá vindo na hora da história. Vou ficar calado. É, dá um spoiler. Mas se for por alguém que morre, quem morre, eu falo, filho de Deus. Não, não. Ah sim. Eu sei da fim dele. Eu vi o comecinho. Eu vi até essa parte daí. Ah. Não fale não, então. Eu não sei de nada. Ai. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é o Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso. valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa. Ah! 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 Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Não acredito. Não acredito. não são mulheres mais tarde não sei se ela morre, se você cangama, não vê que ela tá no final no trailer também não apareceu muito sinal é, não apareceu no trailer do 2 também tá infectada, eita fera não, não, menina, é mulher ação se proteja, foi com tudo vai por ali, por cima ai, calma ai vai pra mim eles tiveram sorte de ir à noite com chuva ainda, porque atrapalha pra localizarem ele pode, pode ai, vamos lá, eita fera tem que olhar pra esse cano cano do pé pra esse cano né, olha ali não gacha mais só com ele não, rapaz não gacha mais só com ele não, rapaz e como é que eu vou fazer? vai embora ai, 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 ai ó, vai embora ai, ó ó não, tu tá vendo aqui parece um cara tirando dele ó, só dá pra ir ou por lá ou por lá eu tava um deles só, não preciso matar os dois você falou que não era pra agachar bala com ele com ele, eu acho que não era por ai merda merda boa pior que você tem um, você tem uma, você tem uma bala pra agachar aqui mesmo? não, você tem uma mesmo será que é por aqui? volta e agora ferrou? vou matar um deles só acho que eu vou conseguir então vai embora só corre ai, consegui cadê o resto do povo ai ai tá correndo todo mundo ai, beleza como é que você faz pra construir? eu acho que nem não pera que eu lembre eu não sei não lembro mas parece que tem um lugar que o cara acha pra montar pra montar pra montar? é ali, ali, ali ixi pera eu acho que tem que ir pro outro lado vou dar um, ali, por ali será? ah não, eu não depois vou dar um pulo lá quando ele olhar pro lado não é pra dar uma merda ah, vou ter que dar um pulo ah, é não nele tijolo, não nele jolinho do canto pra ele olhar eu gosto mas não vai adianta, ele já me localizou não sei o que eu meto agora pra lá não né, Junior não, pra ali ele vai pra ele, ele vai ser qualquer jeito ele vai olhar pro lado pra trás dele pra trás dele e como é que eu vou jogar? por ali pelo buraquinho ali tem uma escada ali ah, então deve ali em cima certeza eu vou jogar em cima tu não vai subir não olha lá corre, 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 corre corre, corre eu vou morrer só tem uma baixa e aqui ó já usei já dá pra ter usado jogou depois nele calma aí ah, ali a escada tu não vê se tá não não, agora não parece que tu não vê não, tu tá ficando cego sério, sério mesmo pula as balas já era só sei disso podemos passar por aqui olha que legal, ele fica com uns coitivos que você faz nele e fica lá olha lá no peço é é, é massa ah, tem que segurar bom que não gaste o triângulo segura aí segura aí ae ae vamo lá merda outra patrulha se abaixa vai ficar aqui ali ó por favor que seja bala ah que eu não sei só é eu que não sei esconda encosta 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 ah não dá pra passar, dá pra passar, dá pra passar, dá pra passar agora não tem mais como agora não tem mais como vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer é só boneco caraca, 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 caraca ai merda quando eu tava quando eu tava chegando quando eu tava ah ah ah, deve matar eles fortemente eu sei não me diga, né por que tu não fez isso? porque os caras já tava vindo na minha direção você jogava em algum lugar, os caras iria lá olhar assim então, é isso que eu vou fazer mas lembra que o cara me viu antes cadê? ah, tem essa gaveta ah tem essa gaveta, não quis dizer que tinha coisa ali ó cê tem o cara, gente cê tem o que? aqui, espera aqui, eu acho que dá pra ele puxar não ferrou pera do cheiro de jogar pera do cheiro de jogar pera do cheiro de jogar não, cara merda agora já era eita poxa merda ah 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 mano do céu pera aí acho que é pra você jogar aí aqui vai joga pera do cheiro pera do cheiro pera do cheiro agora vai não 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 brincadeira não consigo ver nada a menos o que é isso, dá pra pegar? não, não, não 3 minutos atrás de você estão atrás de você está conversando aí agora está mais segura menos perigoso na verdade ele está em um animal acho que podemos passar por onde você falou a porta sei lá eu também achei que era na porta aqui do cantinho não, aí foi de onde a gente veio está muito ruim de eu ver aqui eu também estou ruim é pra ver? é era pra empurrar isso, não? acho que não vamos descer a escada pra ver desce, desce, desce não tem uma realidade por aí não, acho porque deve ser por baixo se vai era só pegar a vida é cadê? é pior que eu vim daqui mas eu vim daí certeza certeza, mas eu vou voltar vai que não era pra entrar aqui não espera vamos ver pra onde isso vai ah não ele falou pra ali cadê? por que ele não está se mexendo? por que ele está parado? não estou agora tá bugado tá bugado tá bugado tá bugado aí mexeu mexeu se mexeu uma coisa a gente mexeu agora tá no rock tá ok ó bugou o jogo tá nos carregando aí ó não tá vendo? poxa, bugado mano ali traz eu sei olá 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 ai não ai não ai não você veio daí maluco eu sei mas eu tava ali dentro ali ó ali embaixo do outro lado não não espera aí galera vamos sair aqui que tá bugado nossa que estranho galera nós tava procurando um lugar ali aqui onde ele acabou de achar que nesse buraco aqui tá tão fácil ninguém viu foi me passando na frente da porta peraí vai agachar da peraí no Steff calma aí eles já saíram então agora corre corre pisa eu tô eu tô botando pra correr cara que lag foi aquele que tinha dado naquela hora pareceu o lag do Kratos no ladrador ele escondei fica assim Tess por aqui por esse cano pra quem dizer que The Last of Us não tinha muito lag olha aí ah espere espere nossa guarda Joey corre e o segundo o segundo jogo que a gente quis dar lag no ele e qual foi o primeiro o beleza já foram olha então qual era o plano Nós entregamos você aos vagalumes e depois A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina Ah, caramba Foi o que ela disse Ah, eu tenho certeza Ah, cara, vai se foder, eu não pedi isso Nem eu Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim Preciso lembrar você do que tem lá fora Eu já sei Por aqui É isso, galera Espera aí, deixa eu terminar de falar Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam E ative o sininho para receber novas notificações E sobre o que eu falei agora há pouco do Uncharted 2 É para vocês não estar tendo Mas para a gente, a gente acabou de gravar todo o trecho para a gente É, exatamente Então, falow Ah, não esqueçam de se inscrever nos canais abaixo Que estão na descrição Eu joguei o tijolo fora Tchau 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 Tchau